Repertório mais gostoso do Brasil Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha Não precisa negar que tu tá me querendo Não dá pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Atualizou Mais uma Repertório mais gostoso do Brasil Giro Sali Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro que eu não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro que eu não saberei viver De joelho eu fico aos seus pés Mas não vai, amor, te peço Te imploro, não me deixe só Vivendo na solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não De joelho eu fico aos seus pés Mas não vai, amor, te peço Te imploro, não me deixe só Vivendo na solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Desfaz as malas, me abraça forte Repertório pra tomar cachaça Juno Salles ao vivo Sentimento de OPEC Juno Salles ao vivo Apaixonando os corações Me diz por que Tá estragando tudo Com este assunto agora Isso não é hora Quer saber o que Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não Nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o meu culpado Vamos com cuidado Se descobrir tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Eu tô é com você Se acontecer com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não Nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrir tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se acontecer com a gente Foi porque ela estava ausente E deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Deixa ela saber Mais um, mais um Repertório que machuca O repertório mais apaixonado Eu Juro Sass Senhor O pé de grau Deus abençoe a falida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem no mundo Conheçam o corpo de tudo E tem amor Me deixarei Te desejo bem só E que tenha uma boa memória Que é pra você lembrar Que é pra você lembrar Que comigo e alto é bem melhor Deus abençoe a falha Deus abençoe a sua vida Hmm Conheça É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar e te desejo bem só E que tenha uma boa memória Amar é deixar e te desejo bem só É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar e te desejo bem só E que tenha uma boa memória Pra você lembrar Fique comigo e ia ser bem melhor E ia ser bem melhor Eu só quero a verdade Não me engane nem me iluda Fala pra mim sem piscar Olha nos meus olhos e diga Vai doer mas vai passar Vou sofrer, vou superar Vai sangrar meu peito Transformando em lágrima Fiz no meu nome você Fiz da vida ter seu nome Eu confesso que rejo, sei, já mudei Por favor não me abandone E diz pra mim que ainda sou eu Diz que moro em pensamentos seus Diz que vai ficar Diz que vai voltar Diz que me perdoe Eu prometo eu vou mudar Diz pra mim que ainda sou eu Diz que moro em pensamentos meus Diz que vai voltar Diz que vai ficar Diz que me perdoe Eu prometo eu vou mudar Não mudo Não tem jeito Não ser romântico é esse meu defeito Não sou do tipo Que você tanto sonhou Lembra essas flores Com o poema de amor Eu cego E agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Vai nada Mas saiba que eu vou te levar pro coração Conta pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar Meu travesseiro Não vá perder o sono Com o meu cheiro Nem vá ficar sofrendo Outra vez É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Mas saiba que eu te amei E sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Te dei meu coração Já mandei cartas Te dei flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho Me declaro em você Em troca só me dá castigo Eu não aguento não O meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Eu resolvi parar Dar um bastanizo de uma vez por todas Por favor não ligue Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não A sua mãe falou Quando me perder Se iria dar valor Falou que não é digno Do meu amor Pagou pra ver Eu resolvi parar Dar um bastanizo de uma vez por todas Dar um bastanizo de uma vez por todas Dar um bastanizo de uma vez por todas Vagou pra ver Quebrou a cara É o abertório mais gostoso do Brasil É o vivo Tira e sai Amor O que será que você tá fazendo agora? Não sei se tá feliz depois que eu fui embora Por que será que eu sinto que nada me mudou? É Ainda não me acostumei com sua ausência A gente se amava com tanta frequência Será que também já deixou eu em chama de amor? Eu não deixei Há uma saudade pendente entre a gente Me pedindo pra te procurar A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama Já prepara o banho Falou que aquela lanja E que eu gosto tanto Avisa pros seus pais Que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer meu frio no seu corpo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Ficar contigo eternamente Pra tomar cachaça Pra tomar cachaça Repertório mais gostoso Há uma saudade pendente entre a gente Me pedindo pra te procurar A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama Já prepara o banho Coloca aquela lanja E que eu gosto tanto Avisa pros seus pais Que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer meu frio no seu corpo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Amor, eu tô chegando Amor, eu tô chegando Já prepara o banho Coloca aquela lanja E que eu gosto tanto Avisa pros seus pais Se a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer meu frio no seu corpo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Ficar contigo eternamente Ficar contigo eternamente Vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai a parte fica Só pra me assombrar Muito mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver O que não falta é o arranjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de nós Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque a vamo não serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero E não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Vou amar pra boa Ou boa nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero E não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Vou amar pra boa Ou boa nenhuma Meu parceiro Chico Desair Meu parceiro Luizui Desair Tem que respeitar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver O que não falta é o arranjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de nós Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque a vamo não serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero E não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Vou amar pra boa Ou boa nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero E não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Vou amar pra boa Se não quer Se não quer Nada sério Eu espero E não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Vou amar pra boa Ou boa nenhuma Pra tomar gachaça Pra tomar gachaça O repertório mais gostoso do Brasil A gente não sai ao vivo E aí? Mais um, mais um O repertório mais gostoso do Brasil Tem que respeitar A gente não sai A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar Que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro e seu rosto Mas quando o carro do outro Eu sou do então que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é a minha condição Ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Acontece com a gente Você é feito droga Eu sou dependente De você Não posso negar Que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro e seu rosto Mas quando o carro do outro Eu sou do então que vem Eu vou pros braços De outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é a minha condição Ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Acontece com a gente Ela que eu amo Não é você Mas vou te ver Duvido que isso só Acontece com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Sou dependente Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que você é infeliz em nosso relacionamento? Segundo a que você é quando me deixa e sai Então você administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora quero falar com o seu eu Que tava comigo Que tava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Não sei se eu termino Se eu te entendo E já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista Sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai É que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Agora quero falar com o seu eu Que tava comigo Que tava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te entendo Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista Sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai A que me trai é que é solteira Que cê não foi mulher de verdade O repertório mais gostoso do Brasil É apertão que machuca É apertão que machuca Um abraço Nossa senhora do socorro Tamo junto Tô terminando com todas as suas partes Pra dizer Pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo